Deixa o like, família! Deixa o like! O vídeo saiu na madrugada, vocês pediram? Se eu tomar um tiro Vocês oram aí pra mim não morrer É papo de desacato, minha família 3 e 12 da madrugada GoPro já está no pente O rei do desacato já está online E olha como a rua está, minha família Pega a visão, vamos falar baixo O breu, ninguém Só o cri, cri, cri Dos grilos e os morcegos chianos Vem comigo que hoje eu tenho quase certeza Que eu vou ser preso O desacato vai acontecer grandão Vem comigo que é assim que começamos Mais um vídeo da família, tá? Vamos assistir! Salve, salve, minha família! Sabadão 3 e 22 da madrugada E aí já começa o vídeo como? Do jeito que vocês gostam Vocês pediram o lesão na madrugada? A gente começou o vídeo hoje Foi 3 horas da madrugada, meu filho Canta, bebê, canta! Canta 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 Canta, desacato Só faltou a fortunona Chama que chama O lesão na madrugada, hein? O lesão noturno Canta, bebê Ônibus 3 horas da manhã Ônibus de Ônibus de empresa Canta, bebê Vocês vão ouvir os unidos aí Mas é... Como é que se diz? O ventinho que... Ô... A viseira tá arranhada, velho Porra, próxima vez eu vou fazer Dia de semana, velho Vocês nem vão pensar que é 3 horas da manhã Aqui, ó Ônibus, vão É por causa das empresas Ó lá, ó Dá pra ver aí? Caralho 3 e 23 da madrugada Porra Porra Sabe que eu... Lembra de um vídeo que eu fiz Só quem assiste todos os vídeos vai saber Vixe, é o extravecão Se liga Viu? Quem lembra Um vídeo que eu falei Que o seu doido pode ser uma ladeira ali cortando giro Eu não vou cortar giro, né, família? Aqui é 3 da madrugada A polícia vai pegar A gente vai ripar a gente no pau aqui Estrega do 3 horas, velho Que isso, cara, maluco, velho Só que eu vou ter que parar aqui pra Pra livrar o freio, velho Vixe, assata A ladeira é essa aqui, família Mas só que eu não vou livrar o freio Será que eu vou conseguir? A roda para, velho A roda para, velho Alaranjada Eu vou vir Me cobrem aí Pra me fazer Um vídeo na madrugada Dia de semana Dia de semana não vai ter ninguém na rua Sabadão o povo tá tudo Tudo rodando, família Esse pô, cheguei 24 horas Já sei Vamos voltar A missão vai ser o seguinte Parar no meio da rua Do centro daqui Onde tem todas as lojas Pra tirar a foto da thumbnail No meio da rua Deixa muito like aí Porque tem uma base da polícia Bem lá, velho Beleza? Galera aí trampando na madrugada Isso aqui, meus brothers Meus caros amigos Da coletagem de lixo Só salvinho Pô, vai ver nada Deu um grau aqui Agora eu tô voltando Só que eu quero Alguma coisa Chama Deixa o like, família Deixa o like Vídeo show na madrugada Cês pediram? Pronto, faramos É, eu tenho que fazer o vídeo É na semana mesmo Muita gente na rua Não dá nem pra bagunçar Do jeito que eu quero Tá maluco Sim, família A rua é aqui, ó Isso aqui, ó Tudo iluminado Já de Natal O que a gente vai fazer? Vai parar no meio da rua Pra tirar foto da thumbnail Será que vai ficar top? Por isso você só não pode pegar a gente Aqui mesmo Vamos lá na missão Vamos lá na missão Tem uma moça do lado aqui Me olhando Pela janela Pela janela Quer saber? Vou levar esse freio E tentar mandar uns graus Pra vocês Já tomando desacato mesmo Vou falar baixinho Porque tem uma base da polícia Bem ali Olha, tinha uma mulher Bem ali na janela E a base da polícia Bem aqui, ó Tá vendo? Vixe, meu Deus Será que eu deixei aqui? Pera aí, família Quase deixei cair a chave da garagem Aí não dá, né? Bora botar pra cortar de giro Nessa bagaça Limita Limita Arruma Porque fica a sede Dos guardas municipais Aqui Ó, tem dois carros ali Arruma Vão tendo blitz pra caramba Vou deixar uma parte aí passando Prendeiro moto pra pegar Mais cedo, família Fizeram blitz 10 horas Até meia-noite Tive que esperar, ó Até essa hora Falta lá Falta lá, homem E agora? 5 4 3 2 2 É corte de giro, meu filho Deixa passar esse sem máscara, né? Porque eu não quero que venha um carro de lá E mate a gente Porque a gente tem que ter vídeo Todo dia Se eu morrer, não vai ter vídeo Todo dia Agora Chama DJ que vocês gostam Fala pra mim Vocês falaram que ele gosta de corte de giro Tá precisando que eu não Que eu não leio os comentários, não, né? Aquele quebrão maletroso Aquele quebrão maletroso Aquele quebrão maletroso Tem muito movimento na rua Tem muito movimento na rua, família Hoje eu não tô Não tô nem sabendo O que conversar com vocês Porque eu gosto de conversar quando tem ninguém na rua Fico cabreiro quando tem muita gente na rua Procurando viatura Fico com medo de ter algum ladrão O cara vem escalar na minha frente Eu tenho que pensar rápido Ou eu passo por cima dele Olha esse desacato Que eu vou fazer aqui agora Pega a visão Olha essa contramão Toma Viram? Maluquice, né? É, brilho da porra Aqui eu tenho medo Aqui sim, família Sem ninguém na rua Dá pra fazer os conteúdos top pra vocês Sabe o que eu vou fazer, família? Quem lembra também que eu subi Uma vez Logo quando eu peguei a azulzinha Num morro, família Quando eu desci do morro Os caras me enquadrou Quase levam a minha moto Vou passar lá hoje Vou dar uma cortada de giro Quer desacato? É desacato que vai ter Ai, tem buraco aqui E eu vou subir lá no grau Pé na cruzada Botam fé? Vocês vão ver agora Se eu tomar um tiro Seis horas aí pra mim Não morrer Ó, tem uma moto ali Perninha cruzada É a cara do desacato Vou botar pra dormir E dar uma cortada Vixe Ficou na frente não, amor Deus, é mais cheio de gente ali, família Abandona a missão Deixa eu ir pra casa Acabou o vídeo Valeu, falou e fui Vou botar pra adiantar aqui E que eu não vou ficar moscando não Tchau Até o próximo vídeo E que eu vou ficar moscando não Reaching for a love Reaching for a love I wonder where you are Tchau E que eu tô com a... Tchau 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 Tchau